Fala galera do canal do Trescaters, começando mais um vídeo aí pra vocês, mais um unboxing de Fingerboard aí no canal. Eu sei que vocês gostam e, mano, eu queria pedir uma coisa pra vocês, se a gente batesse 25 mil likes, ó, 25 mil não é muito, vocês conseguem fácil, eu vou fazer mais um vídeo com todos os meus obstáculos de Fingerboard, que eu já tenho muitos, vocês sabem disso, e eu quero fazer mais um vídeo daquele, só que vocês têm que apoiar também, né, não adianta eu fazer porque eu quero e foda-se, né. Vamos abrir aqui essa caixa, ó, de uma vez só, fácil demais, vamos abrir rapidinho, né, isso aqui nem conta muito como unboxing, né, não gosta de enrolar mesmo, só chegar e já mostrar as paradas, vocês sabem que comigo é assim, ó, não, por isso que tava pesado, mano, que style, calma aí, só um momento, caralho, mano, aí, na moral, esse aqui é o obstáculo mais pesado que tem, mais jornal, que isso, mano, é muito pesado, se isso aqui cair da minha mesa, mano, vai fazer um estrago no meu chão, tá ligado, vai parar lá no vizinho, lá de baixo, que isso, mano, eu não tô nem gastando, isso aqui é absurdamente pesado, é granito, é mármore, tá ligado, o nome dela é Granite Box, mano, que isso, e é um pedaço grossão, tá, de granito, olha isso, aqui, que isso, mano, que absurdo, deve ser muito maneiro de mandar as coisas aqui, me amarrei muito nesse obstáculo, eu só não sei se vai dar pra ver direito ele aqui, porque ele é muito preto, tá ligado, e o meu fundo é todo preto, já vou começar aí com as manobras, galera, e não se esquece também, se você gosta de fingerboard, gosta desses vídeos de unboxing com muita manobra, deixa o seu like aí, e compartilha pra galera, não esquece não, porque eu gosto muito de fazer isso, gosto muito de fingerboard, de mandar manobra, eu sei que vocês também gostam, mas muita gente esquece de dar o like, e é isso, vou pegar meu fingerboard lá dentro, porque eu esqueci, né, fazer um vídeo de fingerboard sem fingerboard. Eu já volto aí com as manobras, então vai. Nossa, que bosta, mano, foda-se, é isso aí, vai, só vai. E aí 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 Então é isso, galera, consegui mandar várias manobras iradas aí E Mano, eu tô meio doente, eu não sei se vocês conseguiram perceber, eu tô me esforçando o máximo pra fazer esse vídeo aqui, mas eu tô muito doente, fiquei uma semana inteira doente, tá ligado? Eu realmente espero que vocês tenham gostado, porque eu botei todo o meu esforço pra mandar cada manobra, Saiu irado, porque esse obstáculo aqui é irado demais, mano, muito maneiro mesmo E se vocês deixarem uns 25 mil likes aí, lembrando que o próximo vídeo de fingerboard vai ser com todos os obstáculos que eu tenho aqui em casa Eu já fiz um vídeo assim, se vocês não sabem, e eu vou deixar aqui no finalzinho pra vocês Então, deixa o seu like aí embaixo, não se esquece de compartilhar Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito, né, pra mais vídeos de fingerboard, skate, parkour, a porra toda tem aqui no canal Se inscreve aí, tem até grafite agora também Então é isso, galera, valeu e é nóis Uh!